E nós escolhemos a exposição bíblica da segunda carta de Pedro. Essa carta, ela não tem um destinatário específico, ela é chamada de uma carta universal. Segundo o doutor Marte Lloyd-Jones, assim como segundo Timóteo, foi a carta última de Paulo, onde ele abre o seu coração para Timóteo, a segunda carta de Pedro também, é o testamento do pastor Pedro, se despedindo do seu povo, escrevendo aos irmãos da sua época. E é uma carta muito simples, porque Pedro era muito simples, muito objetivo. E no capítulo primeiro dessa carta, ele vai falar sobre o conhecimento espiritual que nós temos pela fé. E ao termos esse conhecimento espiritual que nos é dado, nós devemos crescer nesse conhecimento. Está certo? Então, não basta apenas conhecer, mas nós temos que crescer. Qual é o versículo chave? Qual é o versículo chave para você entender isso? Está lá no último versículo da carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro começa falando que a fé que eu e você, nós temos hoje, é a mesma fé, a mesma qualidade de fé dos apóstolos, dos crentes do passado. Então, não existe, Pedro está dizendo, a possibilidade de nós termos uma fé inferior à verdadeira fé salvadora. A fé é a mesma. E a nossa fé está centrada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o projeto de Deus é que nós cresçamos. É que essa fé, ela seja multiplicada. E Deus nos dá todos os recursos para esse crescimento espiritual. E se você dá uma olhadinha aí no capítulo 1º, por favor, volta aí, capítulo 1º. Nós dividimos aí em três partes, para você ficar aprendendo. Segunda de Pedro 1, 1 e 2, o início do conhecimento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 11, o progresso do conhecimento. Terceira divisão do capítulo 1º, versos de 12 a 21, o conteúdo do conhecimento. Que é, o conteúdo é, a palavra de Deus. Está certo? Então, Paulo, Pedro termina então o 2º capítulo. O 1º capítulo, ele vai agora para o 2º capítulo. E Pedro vai nos exortar, nesse 2º capítulo, que a grande ameaça que nós temos para o crescimento espiritual é o falso ensino. São os falsos mestres. E ele vai colocar isso aqui de forma brilhante para nós. Eu vou ler para vocês aqui, o início. Segunda de Pedro, capítulo 2. Por favor, abra aí. Ele diz, segundo de Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma injusta, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos, e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e racionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adutério, insaciáveis do pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado da vareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, segundo pelo caminho de Balaão, filho de Beô, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a incisatez do profeta, esses tais, são como fontes sem águas, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas, de vaidade, engordam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam heredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, como eles aconteceu, o que diz certo adagio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Meus prezados irmãos, o povo de Deus, a igreja de Deus, sempre foi alvo dos falsos profetas e das suas falsas profecias. isso não é coisa recente, é coisa antiga. O próprio Jesus, ele nos ensina três verdades fundamentais que eu queria deixar para vocês aqui, sobre esse assunto. como uma exortação pastoral. Três verdades simples sobre esse assunto. A primeira delas, a primeira delas, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, que os falsos profetas, eles existirão até a segunda vinda de Cristo, quando serão definitivamente o que? Julgados. Então, a igreja nunca estará livre de falsos ensinos, de falsos mestres, de falsos cristos, de falsos pastores, de falsos crentes. Coloque isso na sua mente. Lembre-se, lembre-se sempre da parábola do trigo e do joio. Ambos crescerão juntos. Não se iluda, porque não é o trigo que se transforma em joio, nem o joio que se transforma em trigo. Ambos foram semeados diferentemente. E cada um tem a sua natureza. Está certo? Então, até Jesus voltar, nós teremos que enfrentar os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos profetas. Segundo, coloque isso na sua cabeça. Esses falsos profetas, eles enganarão a muitos, exceto os eleitos de Deus. Jesus Cristo diz assim, as minhas ovelhas ouvem o que? A minha voz. As minhas ovelhas, elas não ouvem a voz do estranho. Abra a sua Bíblia, é lá em Marcos, capítulo 13, por favor, Marcos, capítulo 13, versículo 22. Veja o que Jesus coloca aqui no seu sermão. Ele diz assim, 13, 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando ele diz se possível, é porque não vai conseguir. O sujeito pode ser iludido, pode ser enganado temporariamente. Jesus diz claramente lá para os fariseus, vocês não ouvem a minha voz porque vocês não são as minhas ovelhas, os meus eleitos. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. E eu lhes dou o que? a vida eterna e elas jamais perecerão. Perecerão. Então quando eu vejo às vezes pessoas chegando aqui, pessoas que se convertem nessas igrejas aí, o Espírito Santo age onde ele quer e a pessoa chega aqui completamente equivocada. E aí ela começa a ter contato com a palavra de Deus. E alguns dizem, pastor, como é que eu fui enganado por tanto tempo, meu filho? Não importa se você foi enganado agora, você está na palavra. Porque você é uma ovelha de Cristo. E o falso ensino não prevalecerá sobre os eleitos de Deus. Tá bom? Terceira verdade. Primeiro, os falsos mestres existirão até a segunda vinda de Cristo. Segundo, eles enganarão a muitos exceto aos eleitos. mas há uma terceira verdade que a Bíblia nos ensina sobre essa matéria. Presta atenção, eles podem ser identificados e vencidos pelos verdadeiros crentes. Saber disso? Abra a sua Bíblia. Primeiro João, tá aí na sua frente. Primeiro João, capítulo 4. Lê comigo aí. Primeiro João, capítulo 4, versículo 1. O que é que diz aí? Vamos ler juntos? Amados, não deis créditos ao qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo o quê? Afora. Então nós, por causa da unção do Espírito Santo, nós temos a capacidade de provar, de avaliar. pastor Hernandes colocou aqui os crentes bereianos. Pode ser o maior pastor do mundo. Se ele estiver pregando fora da Bíblia, você tem que rejeitá-lo. Certo? Agora veja no mesmo primeiro João 4, versículo 4. O que é que diz aí? Primeiro João 4, 4. O que é que diz? Vamos ler bem forte? Filhinhos, Vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no o mundo jaz no maligno. Quem é que está em nós? O Espírito Santo. O Espírito que o mundo não pode receber. Ele estará conosco e ele habitará o quê? Em nós. e um dos ministérios do Espírito Santo na vida do crente é guiar o crente à verdade. Ele nos guiará a toda verdade. Amém? Então não fica com medo de falso profeta não, tá? Não fica não. Nós vamos ter que conviver com essa raça até a volta de Jesus, tá certo? Ele não vai conseguir levar nenhuma ovelha de Jesus, nenhum eleito de Jesus e você pode à luz da palavra de Deus com a unção do Espírito Santo você pode confrontar o ensino desses falsos profetas. A partir dessa ideia o apóstolo Pedro então ele vai encorajar você quer crescer espiritualmente? Nesse processo de crescimento fundamentado na palavra de Deus você vai ter que enfrentar os falsos profetas o falso evangelho os falsos ensinos é isso que Pedro vai colocar aqui nesse capítulo 2 então vamos lá rapidamente eu vou pontuar que eu só tenho até as 18 horas Pedro afirma aqui que assim como no passado havia falsos profetas hoje temos entre nós os falsos mestres veja o que que ele diz aí na carta segunda de Pedro ele diz assim veja bem assim como no meio do povo surgiram falsos profetas ele está falando do passado está falando da época de Moisés ele está falando da época de Jeremias de Elias de Eliseu no período dos profetas sempre no meio do povo de Deus o povo de Deus teve que enfrentar o que? falsos profetas ele diz assim como assim também haverá entre vós falsos mestres falsos mestres então trata-se de uma constatação real os falsos mestres sempre estarão agindo dentro da igreja no meio de vós nos seminários nas igrejas em escolas dominicais em cursos de internet agora os falsos mestres estão aí ensinando o falso ensino o falso evangelho trazendo falsas esperanças veja que Pedro vai colocar aqui seis detalhes importantes sobre esses falsos mestres ou a gente poderia colocar assim pontos importantes sobre os falsos mestres quais são esses seis argumentos que ele vai usar aqui seis detalhes primeiro o seu ensino se constitui em heresia destruidora preste atenção irmãos se a lei do senhor é perfeita e restaura a alma o ensino falso é imperfeito e o que? destrói a alma nós temos recebido aqui na igreja de Pinheiros pessoas que estão vindo dessas igrejas que ensinam um falso evangelho e as pessoas veem o que? machucadas destruídas feridas em nome de Deus deu pra entender? vamos pegar só um um versículo importante aqui vamos lá pra Jeremias livro do profeta Jeremias capítulo 23 Jeremias 23 a partir do versículo 9 de Jeremias 23 vem uma profecia de Deus sim agora veja a partir do versículo 16 Jeremias 23 16 o que que diz assim? o que que Deus diz assim? assim diz o senhor dos exércitos quem é que diz? quem é que diz? o senhor dos exércitos o que que ele diz? não deis ouvidos as palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de que? de vãs esperanças falam as visões do seu coração e não que vem o que? da boca do senhor presta atenção eles não pregam a palavra de Deus eles pregam ideias sonhos visões próprias e veja no versículo 17 que é grave o negócio o que é que diz aí? dizem continuamente aos que me desprezam o senhor disse paz tereis e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem não virá o que? mal o que que significa isso? que essas pessoas estão sendo destruídas porque Deus ele não toma o culpado por inocente os falsos profetas eles estão expondo as pessoas ao juízo de Deus ao julgamento de Deus eles estão dizendo não pode pecar não tem problema pecar não está tudo bem Deus não vai castigar vocês não versículo 18 ele diz assim que esses profetas não foram enviados por Deus mas eu queria chamar sua atenção para o versículo 26 até o versículo 29 vamos lá juntos Jeremias 23 27 a 29 26 a 29 vamos lá até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras que proclamam só o engano do próprio coração os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Braal veja a orientação de Deus o profeta que tem sonho conte apenas como sonho mas aquele em quem está a minha palavra fale a minha palavra com verdade que tem a palha com o trigo diz o senhor na minha palavra fogo diz o senhor e martelo que esmiúça a penha aí veja no versículo 30 Deus está dizendo eis que eu sou o que? a favor ou contra? contra esses falsos profetas então meu irmão tenha discernimento espiritual porque Pedro vai colocar aqui pra gente que a primeira característica primeira característica do ensino do falso mestre é que eles ensinam heresias destruidoras segunda coisa que ele vai colocar é que a estratégia do falso profeta eles introduzirão dissimuladamente essa é a estratégia Jesus coloca isso lá em Mateus capítulo 7 dizendo que os falsos profetas eles são lobos com peles de ovelhas são travestis espirituais é eles não são o que aparentam ser vem com aquela voz mansa com aquele aspecto de cordeiro né então toma cuidado ele nunca chega confrontando não eles vão introduzindo dissimuladamente eles se introduzem sorrateiramente e difundem os seus ensinos falsos disfarçados de verdade irmãos uma mentira quando ela é repetida várias vezes ela acaba sendo aceita como o que? como a verdade o que é um sofisma? um sofisma é uma mentira com aparência o que? de de verdade e o falso mestre ele vem com esses sofismas espirituais são mentiras que são apresentadas como verdades ou com aparência o que? de verdade Deus o diabo diz pra Eva né pode comer pode comer porque no dia que você comer você certamente vocês serão iguais o que? a Deus então toma cuidado com isso aí terceira característica terceiro detalhe do falso mestre do falso ensino o seu objetivo o seu objetivo destruir a vida espiritual e moral dos crentes no versículo primeiro os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmo o que? repentina destruição eles destrói os fundamentos da fé se existe algo que é fundamento da fé é a soberania de Deus na nossa o que? salvação na nossa redenção não fomos nós que nos salvamos mas foi Deus que nos nos salvou então gente tome cuidado tome cuidado os falsos mestres eles não amam as pessoas os falsos mestres eles não fazem discípulos para Jesus eles querem fazer seguidores pessoais quando Jesus nos deu a grande comissão ele disse o que? ide fazei discípulo de todas as nações ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho o que? ensinado o conteúdo do ensino verdadeiro é aquilo que Jesus falou pastor pastor não tem discípulo nós fazemos discípulos para quem? para Jesus Jesus é o seu senhor o seu salvador o projeto de Deus Romanos 8 é fazer você conforme a imagem do seu filho toma cuidado com isso esses pastores de estrelas aí que diz que tem não sei quantos bilhões de seguidores toma cuidado com isso meu irmão terceira coisa quarta coisa importante que Pedro vai nos ensinar quais são os efeitos do falso ensino apostasia infâmia é muito interessante no versículo 2 diz assim muitos seguirão as suas práticas libertinas tá aí e por causa deles será o que? infamado o caminho da verdade veja isso no nosso meio hoje às vezes para você pregar o evangelho para uma pessoa não crente você tem que dizer para ele o que você não é que você não é como aquele pastor que você não é daquela igreja que você não é isso para depois você falar o evangelho para a pessoa por quê? porque o falso ensino ele é tão prejudicial que ele traz infâmia para o verdadeiro o que? evangelho muitos crentes nominais e aqui eu estou falando de nominais adotam o ensino e a prática desses falsos mestres trazendo vergonha trazendo escândalo para o evangelho os falsos irmãos automaticamente eles abandonarão a igreja pois nunca foram verdadeiramente convertidos veja primeira de João capítulo 2 por favor lá primeira de João capítulo 2 versículo 18 e 19 João diz assim filhinhos já é a última hora e como ouviste que vem o anticristo também agora muitos anticristos tem surgido pelo que conhecemos que é a última a hora versículo 19 o que é que diz aí eles saíram de nosso meio entretanto não era dos nossos porque se tivesse sido dos nossos teriam permanecido conosco todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos esse versículo é muito usado muito mal usado na igreja quando um irmão briga com outro e o irmão se afasta da igreja aí usa esse versículo não é saiu esse pré-arbítrio saiu daqui foi para outra igreja porque não é dos nossos fosse dos nossos o contexto não é esse o contexto é de falso ensino são aqueles que se opõem a Cristo lembra do salmo primeiro como é que termina o salmo primeiro hein como é que termina o salmo primeiro gente abre lá salmo primeiro vamos ver aí aula de bíblia o último versículo do salmo primeiro ele botou o primeiro aí um um o que é que diz hein pois o senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios e os ímpios eles não permanecerão na congregação dos justos graças a Deus por isso irmãos se a igreja se Cristo não estivesse dentro da igreja andando dentro da igreja cuidando da igreja a igreja já tinha acabado porque por nós então vamos lá rapidamente repetindo quais são os detalhes que Pedro está nos ensinando aqui sobre os falsos mestres que estão entre nós primeiro o seu ensino heresia destruidoras segundo a sua estratégia eles introduzirão dissimuladamente terceiro o seu objetivo destruir a vida espiritual e moral dos crentes quarto os efeitos desse ensino apostasia infâmia quinto lugar irmãos qual é a motivação dos falsos mestres qual é a avareza a avareza e veja que Pedro usa uma palavra muito forte aqui muito forte porque Pedro vai dizer que o interesse deles é comercializar a fé eles não estão interessados nas pessoas mas eles estão interessados naquilo que as pessoas o que possuem tem a palavra que Pedro usa aqui é muito pesada ele diz que eles versículo 3 veja lá segunda de Pedro 2,3 vamos ler juntos também movidos ou motivados por avareza farão comércio de voz com palavras o que fictícias o falso mestre trata o seu ouvinte como mercadoria agora eu entendo quando eu vejo o pessoal anunciando aí pastor vem de igreja com banco com crente com tudo porteira fechada é como se fosse um negócio um comércio e é tão interessante isso irmãos porque se você observar eles são movidos pela avareza e eles pregam o evangelho para despertar no ouvinte a avareza ele diz assim olha dê uma oferta aí de 100 reais que Deus vai lhe dar mil Deus não mandou ele dizer isso e o sujeito é assim é então vou dar 100 que amanhã eu vou ganhar mil muita gente que foi iludida iludibriada por esses falsos pastores por esses falsos mestres foram também movidos pela avareza eu atendi algumas pessoas aqui na igreja pessoas que perderam tudo porque elas foram para a igreja também achando que a igreja era uma loteria e ouvindo conversa falsa diz o texto aí olha Pedro ele é Pedro né objetivo demais também movidos por avareza farão comércio de voz com palavras o que fictícias fictícias vocês estão me entendendo ou não eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém que o pastor hernandes é melhor do que ninguém o que nós estamos mostrando aqui é o que a bíblia está ensinando sobre o falso ensino e as pessoas caem nesse falso ensino porque muitas vezes elas são dão ouvidos a palavras fictícias o que é uma coisa fictícia é o que não existe cria-se uma narrativa de ficção e a pessoa crê naquilo e aquilo não é a palavra de Deus a palavra de Deus ela ilumina os olhos a palavra de Deus dá sabedoria aos simples é ou não é? dá sabedoria dá discernimento mas eu quero terminar porque também os caras tem que sofrer também fazer tudo isso uma vez eu falei aqui o pessoal ficou zangado comigo mas que lá no inferno eu achava mais quente porque se existe se existe graus de galardões não tem os graus lá maior galardão e Jesus fala lá que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum porque lá em Cafarnaum foram feitos o que? muitos milagres significa que há também pena de sofrimento há uma chapa com uma temperaturazinha mais né? veja como é que ele termina aqui não para aqui no trecho para eles a última parte o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição o que? não não dorme então a sexta sexto detalhe que Pedro nos informa sobre essa questão dos falsos mestres é que o seu destino é a condenação divina o veredito já foi dado por Deus há muito tempo o juízo já está lavrado a sentença já está promulgada o acordo já foi assinado vai chegar o tempo o tempo certo Deus destruirá total e repetidamente o falso mestre o falso ensino então eu queria deixar aqui para vocês vamos parar aqui no capítulo 3 na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a destruição dos falsos mestres e a salvação dos verdadeiros cristãos vocês entenderam gente aqui ou não quem entendeu tá bom então nós vamos fazer o seguinte eu vou falar com o pessoal conversando com o pastor Hernandes nós vamos abrir a inscrição para a escola dominical tá próxima semana abrir a inscrição para nesse horário aqui nós temos mais gente porque esse assunto é muito importante é ou não é temos que entender isso e vai aparecer muita novidade daqui para Jesus voltar vai meu irmão vem um anticristo aí o famosão o pastor chama do quarteto do mal né pastor o quarteto do mal tá aí vai vir gente fazendo prodícias sinais né você vai ver muita novidade há de aparecer até Jesus voltar mas mas a verdade prevalecerá conhecereis a verdade a verdade vos libertará amém vamos ficar de pé vamos orar senhor 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 Deus nós estamos humildemente diante da tua palavra que é autoridade suprema em matéria de fé para nós pai nos ajude que nós não sejamos enganados iludidos ludibriados pelo falso ensino mas que o senhor nos dê a humildade a perseverança na fé que o espírito santo nos conduza a toda a verdade e nos proteja do falso ensino essa é a nossa oração em nome de Jesus amém amém